Olá, TV Campos, entrevista no ar e a Secretaria de Apoio Internacional aqui do FSM, a SAI, promove encontros relatos de experiências do Programa de Ciência em Fronteiras, que acontece no dia 17 e 18 de abril. E para conversar comigo estão aqui o Vitor Schaurich, bolsista e estudante também de Relações Internacionais, Ana Paula Perdi, que é intercambista. Obrigado senhor, intercambista, estudante de administração. Qual a experiência deles aqui? Em primeiro lugar, vou falar sobre esse encontro, Vitor. Relato da experiência do Programa Ciência Sem Fronteiras, como é que vai sair, qual é o objetivo desse encontro e como é que está a expectativa. Obrigado por ter vindo. Nada. Na verdade, esse evento foi desenvolvido como um projeto de desenvolvimento institucional para que os alunos que retornaram do Programa Ciência Sem Fronteiras, o Programa Federal de Bolsas, para que eles possam dar um retorno para a comunidade acadêmica sobre as suas experiências no exterior. Então, vai ser um evento, a princípio, bem informal, bem para relatar as suas experiências mesmo. A gente já fez a programação, já temos os alunos que vão compartilhar essas histórias. E aí vai ser no dia 17, 18 de abril, essa semana ainda. Num turno, dia 17 é pela manhã e 18 pela tarde, para que o máximo de pessoas possam comparecer e presenciarem esse evento que tem tudo para ser bem bom para a nossa comunidade acadêmica. Você já tem já consciência que vocês vão ter que usar muito controle, porque isso aí vai dar uma tacarilice tremenda. Ah, é. Todo mundo vai escutar essa experiência. Até pelo assunto, né, a questão de viagens e tal, que até a SAE tem sido muito procurada essa questão de intercâmbios, né. E, na verdade, atualmente a gente está chamando de mobilidade acadêmica. A gente nem usa mais o termo intercâmbio, porque como é no ambiente acadêmico, a gente acredita que a mobilidade acadêmica seja mais adequada para esses programas, né. Mas, é, vai ser um evento muito bom para incentivar os alunos e também para aqueles, para professores, funcionários, que ouvem muito falar essa questão de mobilidade, para que eles saibam como o processo ocorre, né. Tanto antes, quanto durante, quanto depois também. E tem intercambistas também, por exemplo, vão ver os que saíram do Brasil. E os que vieram do Brasil, vai ter essa possibilidade também de falar ou não? Pelo Ciências Sem Fronteiras, ou não é? Eu até estou no encontro agora, com vocês. Não, não. Nesse evento é especificamente para o Ciências Sem Fronteiras, para o pessoal que vai aí, né. Então, por enquanto, a gente ainda não criou um evento do pessoal que veio, né. Mas, esse é para incentivar novos candidatos, né, para explicar o programa também, que de vez em quando confunde bastante alguns processos aí. Mas, a princípio, seria mais focado no Ciências Sem Fronteiras mesmo. Diz aí, não sei se é lenda, que só não viaja quem não quer. Isso é verdade? Olha, atualmente, anda bem mais simples de se conseguir vagas, assim. Mas, mesmo assim, ainda tem muita burocracia envolvida. A universidade tem muitos convênios, tem muitos programas. Mas, de vez em quando, dependendo do curso, dependendo da época que o aluno quer ir, quanto tempo ele quer ficar, suas dificuldades com o idioma, tudo pode ser algum empecilho, né. Mas, a princípio, tem vaga para todo mundo, né. Aos poucos também vai se criando mais. A gente nunca para de desenvolver novos projetos, novos convênios. Mas, a princípio, teria lugar para todo mundo, sim. É verdade, Ana Paula? Tu queria e foi? É, queria muito ir. E o meu foi o primeiro edital. Então, a gente se inscreveu, correu atrás. E só não consegue quem não vai atrás. Tu tem que ter uma força de vontade de querer ir e enfrentar. Ah, a gente precisa também. Ficou quanto tempo? Aonde tu foi? Fiquei 10 meses, fiquei em Guimarães, em Portugal. E a cidade de Berço é Portugal, então ela é bem histórica, né. Bem com os valores, uma cultura bem fechada. E valeu muito a pena, assim, cada segundo. Tu queria mesmo Guimarães? Tu queria Portugal? É, a princípio, eu queria um país, né, com uma língua diferente da nossa. Mas, naquele momento, Portugal estava bem receptiva ao programa. Então, eles receberam super bem, acolheram muito bem. Então, eu fui para lá. Ah, e assim, a gente fala que se tu saber usar bem o benefício que a gente recebe, tu pode passar um tempo fazendo um curso de inglês na Inglaterra, que eu fiz nas férias. Durante as férias eu fui para lá, fiquei um mês, né. E, então, tu consegue aprender outra língua, sim, se tu quer, né. Quando ela fala em Portugal, aí, da língua estrangeira, teve um colega nosso que foi em Portugal, disseram que levou um tradutor para poder entender o português e o portugal, que realmente o sotaque deles, né, Ana Paula? Não sei se foi para ti, mas eu sofri um pouquinho para entender os portugueses. Não, acho que para todos os brasileiros que chegam lá, tu vai escutar, eles falam bastante rápido e bastante gírias diferentes das nossas, né. Tem palavras que é totalmente diferente, o cicalhau, o fiche, que tu fica meio, né, na primeira impressão, mas depois... Mas tu foi gostar de uma garota giro. É, giro. Giro é o bom, né. É, não se adapta, né. E o povo em si tratou bem. A gente reclamou muito, teve lá que o português é muito quieto, muito sorumbáquico, lacônico. É, eu acho que o que mais me marcou foi quando eu cheguei lá e a gente, né, quando aqui vem um estrangeiro, a gente recebe super bem, né, a gente meio quer levar para casa, quer, né, aquele almoço, que ele come lá, não, o pessoal é fechado, eles não, né, eles não vão te abraçar na primeira, eles não vão falar contigo, não querem saber muito da tua vida. Mas tu vê que é uma questão de cultura deles, né, que eles são assim com eles mesmos e que tu tem que se adaptar. Não é eles que tem que se adaptar a você. Você que está lá, você tem que se adaptar a eles, né. Comeu bem, né, a comida? Comi, mas nos últimos meses, assim, né, eu estava com saudade do meu feijão, arroz da mãe, estava com saudade, assim, de uma comida com tempero, porque eles comem muito peixe, com bacalhau, mas a comida é boa. O vinho é bom, né? O vinho é bom, o vinho é bom. Mas o Vitor também não fica atrás, o Vitor também já esteve correndo no mundo, né, Vitor, né? Sim, já estive um ano nos Estados Unidos. Na época era intercâmbio de high school, né, foi durante o período de colégio, né, mas foi muito engradecedor, a cultura fantástica. Eu creio, para mim, na minha visão, que eu me adaptei bem, eu já tinha um prévio estudo, assim, de muito tempo da língua, então não cheguei a ter problema nesse sentido, mas eu sei como é trabalhando ali na SAI também, eu consigo ajudar o pessoal nesse sentido, que de vez em quando tem medo de sair, né, essa experiência foi bem positiva nesse sentido também. E lá trataram bem tudo, aprenderam muita coisa nos Estados Unidos? Com certeza, foi uma experiência maravilhosa e que eu, na verdade, vou realizar novamente. Vai de novo para lá? Não para lá, vou para a Itália agora. Itália? Itália. Em que período tu vai para a Itália? Setembro agora, por um semestre, por um convênio da UFSM. Vai estar quente, vai estar calor já lá. A princípio é, no início, né, depois já começa o inverno lá, mas já me acostumei com essa questão do climático, assim, peguei um bom frio lá nos Estados Unidos, então já sei como funciona, embora seja diferente. O que que tu sentiu lá no corpo e na mente nessa viagem? O que que trouxe para ti, assim? Ah, com certeza tem alguns detalhes, assim, da nossa personalidade que mudam, assim, questão de se adaptar a novas pessoas, novas formas de interagir, né? Isso a gente acaba... a adaptação é tão obrigatória, digamos assim, para te poder conviver bem, que acaba mudando, né, tua forma de... não de ser especificamente, mas de como tu lida as situações, né? Então, pessoalmente foi ótimo e a questão da língua foi muito melhor ainda, né? Sem contar amizades, né, contatos e que isso nunca esquece e tu nunca perde também, né? É verdade. A Ana Paula disse que estava em Guimarães, né? O Alan Klein lembrou que é a terra do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, né? Chegou a ver ele por lá ou não? Eu vi no jogo que teve lá em Guimarães, no estádio. E a cidade inteira, né, foi para o jogo para ver ele. E ele fez um gol ainda, então foi bem importante. É bem que nem joga hoje em Portugal, né? Nossa, montando... É. Ficou dez meses, né? Ficou só em Portugal? Não, então, eu fiquei em Portugal, maioria, uns meses, né? Nove meses, um mês eu fiquei na Inglaterra, fiz um curso de inglês. E a gente viajou, né, quando tinha feriado, a gente viajava, conheceu muitos países, no meu caso conheci dez, porque o grande incentivo desse programa é que a gente, recebe para estar lá estudando, né? E, em Portugal, o custo de vida é baixo, né? O que a gente recebe lá dá para a gente passar muito bem. Essa é uma grande dúvida do pessoal, até que eles vêm me procurar. E aí, o custo de vida lá, a gente vai conseguir sobreviver só com o que a gente ganha? Sim, consegue. E ainda sobra se tu quer, dar uma viajada, reconhecer, fazer um curso de idioma, sabe? Então, isso, para mim, foi muito importante, porque a gente pode conhecer outras culturas além de Portugal, né? Tu trabalhava com o que lá em Portugal? Então, lá eu era também pesquisadora, num grupo de pesquisa, eu tinha o meu orientador de lá, e lá pesquisa era sobre o setor de cortiça em Portugal, que cortiça é o maior produtor, Portugal é o maior produtor de cortiça lá. Cortiça é o arrolho do vinho, é feito de cortiça, e lá é usado muito na indústria civil. Então, para a economia de Portugal é muito importante. Então, eu fiz um trabalho lá com a sustentabilidade do setor da cortiça, que também me gerou artigos que eu vou poder publicar, que vai ser importante, né? Para o meu currículo aqui. O que tem mais surpreendimento em Portugal, né? Ou na Europa, em si? Então, eu acho que a questão das pessoas, né? Que a gente é tão acostumado com brasileiros, assim, que a gente é, sabe, mais abertos, que quando a gente chega lá, meio que te dá esse choque. E a questão de se adaptar e também que tu vai sofrer, vai sentir saudade, isso é normal. Meus últimos meses eu estava com muita saudade, assim. Só que é como eu disse, quando eu pensava em voltar, eu não pensava em voltar. Em nenhum momento eu pensei em voltar, porque eu quis muito estar lá. Então, quando bater isso nas pessoas que vão para lá, tu tem que pensar, nossa, eu quis muito estar aqui, sabe? Olha quantas pessoas que queriam estar no meu lugar. E aí a tua força de vontade é muito maior. Tu tem que criar uma força, assim, que... Acho que isso eu também me redescobri lá, sabe, esse crescimento pessoal, que tu não vai poder voltar para casa, né? Tipo, se tu ficar doente, não tem como tu correr para casa. Então, tu tem que, sabe, andar com tuas próprias pernas lá e saber descobrir o mundo, sabe, poder... Dos 10 países, qual foi que eu mais disse assim? Esse aqui eu moraria aqui, né? Ai, teve vários. Alemanha, eu gostei muito. Achei a Alemanha, assim, com uma estrutura de transportes, algo de outro mundo, né? Que eles têm trem subterrâneo, trem... É muita coisa, tudo funciona muito direito, assim, no horário, tudo é extremamente ágil e funciona muito bem. A Itália, eu também moraria, né? Por ter descendência italiana também, me identifiquei lá. E a cidade em si da Itália, qual seria melhor para ti da Itália hoje? Itália, então, eu acho que... Florença, eu achei uma cidade muito... Eu me apaixonei por Florença. É muito bom. Florença são 260 mil habitantes e 5% patrimônio cultural da humanidade. É uma coisa impressionante. É impressionante. Eu fico impressionado. É. Lá, a cidade é pequena, assim... Então, você fica impressionado, né? Ela tem uma vantagem que você não teve, viu, Vitor? Que a Europa é o tamanho do Brasil, né? Estados Unidos é um país só. Com certeza. Ela ficou só nos Estados Unidos mesmo ou teve que... É. Conseguiu... Eu fiquei só nos Estados Unidos, mas eu fiz muitas viagens lá. Conheci toda a costa leste, toda a costa oeste. Só não deu tempo de ir para o meio mesmo, para o centro, porque foi bastante tempo nas costas, que são, na verdade, os lugares mais conhecidos, digamos assim, né? Nova York, Boston, Washington, né? Na leste, na oeste, Los Angeles, Las Vegas, eu fui também, a Califórnia ali em si. E eu ficava perto do Canadá, onde eu morei lá era perto do Canadá, mas infelizmente não deu tempo mesmo de ir lá conhecer, mas com certeza usei o tempo que eu tinha para visitar o maior número possível de lugares nos Estados Unidos. Qual foi a melhor cidade para ti lá nos Estados Unidos? Cidade? Boston. Boston? Boston. Eu sempre falo, todo mundo acha que é Nova York, Los Angeles, Las Vegas, né? Claro, elas são todas muito conhecidas, né? Tem suas belezas, suas diferenças, assim, suas qualidades, mas eu achei Boston uma cidade que eu moraria, que eu gostaria de viver lá, que me parece muito confortável, assim, a estrutura e é muito bonita, assim, eu achei muito interessante. E a realidade é outra coisa, né? A mesma coisa que é a Ana Paula, né? A gente pensa em Roma aqui, mas quando vai a Florença, muda de ideia. É. Mesmo caso, esteve com Boston. É a questão das impressões que a gente tem, né? Claro que eu fiquei pouquíssimo tempo em cada cidade, só em Nova York que eu fiquei um pouco mais de tempo, mas Boston, por exemplo, eu fiquei dois dias só e foi o suficiente para eu me apaixonar, assim, eu gostei muito e voltaria com certeza. E o inglês falou bem lá? Consegue estudar bem, se comunicar? Graças a Deus. Já cheguei lá num nível bom, de razoável para bom, mas depois de um ano lá, e eu já estava acostumado, eu gosto muito da cultura americana, então eu já estava acostumado com a questão do sotaque, né? De gírias e questão do dia a dia mesmo. Então não foi, não chegou a ser um empecilho para adaptação, assim, não demorou muito para me acostumar. E agora, creio que tem me ajudado muito na questão do futuro também, né? Até pela minha questão profissional, que eu preciso muito do inglês também. E Ana Paula, e as línguas, tu fala português e outras línguas nos outros países, como é que foi? Inglês. O inglês é o carro-chefe de tudo lá, então tu vai pedir informação, tu pede inglês, até a gente teve muito contato com bolsistas que estão na Alemanha e eles falam que a dificuldade, eles estão fazendo curso de alemão e lá eles vão querer falar alemão e as pessoas respondem inglês, porque elas, né, enxergam que são intercambistas, são turistas e eles respondem inglês. Então, o pessoal quer aprender, mas não mesmo tem essa barreira, assim, que eles, o próprio pessoal de lá não, né? Que ano que teve mesmo lá na Europa? Eu tive agora, em maio do ano passado, fiquei até maio, voltei agora faz um mês. Maio do ano passado? Isso. Poxa vida. E tu, Vitor, quanto é que tu é nos Estados Unidos? Foi em agosto de 2009 eu fui e voltei em julho de 2010. Faz pouco tempo, então? Para mim já faz bastante tempo, já estou pronto para outra. E nesse meio tempo, como é que fica o estudo de vocês, o que contribui isso na formação de vocês? Vamos começar pelo Vitor. A mobilidade acadêmica, eu acredito que seja uma evolução. Como a mobilidade é para outras universidades, então tu acaba tendo outras visões, até pela minha, pelo meu curso, que é Relações Internacionais, acaba sendo muito bom para ter outras visões, é um curso muito teórico, né? Então, para ter outras visões do conteúdo, eu acredito que isso é muito importante também. E aí, para ti, o teu curso, o que é que ajudou? Concordo com o Vitor, que é professor de administração aqui, e tudo que eu estudei lá eu vou aplicar aqui, né? Estou ocupando já com o meu currículo as disciplinas. E a pesquisa também, eu trabalho aqui na pesquisa, então eu vou usar também aqui tudo o que eu aprendi lá. Então, ok, então, olha gente, então, acontece 17, 18, então, esse encontro do Relato de Experiências. Quem quiser ir lá, vai escutar um bom bate-papo. Tem história para contar de um momento todo, cada um mais interessante que a outra, né? Porque a gente vale a pena. Viajar abre tudo, abre espírito, abre a mente, abre tudo. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada. Sucesso para os dois. Posso só fazer uma observação? Faça. Para o pessoal que gostaria de participar do evento, não é necessária a inscrição, é só comparecer ao evento nos horários que foram definidos. E no final do evento será dado um certificado para os participantes. Então, seria isso. E a gente convida, né, todos os interessados, nós, quando voltamos, a gente é parado nas ruas para perguntar, para tirar as dúvidas. Então, acho que essa é uma oportunidade que o site está disponibilizando, para o pessoal tirar as dúvidas e escutar o relato de muitos intercambistas que foram. Então, todos os convidados. É bom levar o laptop, o tablet, para mostrar as fotos, porque todo mundo gosta de ver isso, né? Olha eu aqui, olha eu ali, você aqui, vamos trocar as ideias, ok? Obrigado por ter vindo mais uma vez. TV Campos Entrevista fica por aqui. Você pode rever esse programa, nossa programação também no YouTube, ok? Ficamos por aqui, voltamos em outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima.